Olá, começamos agora mais um Câmara Rio Debate. A conversa de hoje é sobre o futuro das profissões. Estamos em constante transformação. São mudanças sociais, econômicas e tecnológicas. Nossas entrevistadas vão analisar essas transformações em diferentes setores. As novas profissões que surgem e outras que se modificam. Para conversar sobre o assunto, eu recebo a Renata Guimarães. Ela é diretora executiva com atuação por 30 anos em gestão empresarial. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Sérgio. Bom, eu recebo também a Natália Coelho de Oliveira. Ela é pesquisadora do Laboratório de Tendências da Casa Firja. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, Sérgio. Antes de dar início à nossa conversa, vamos acompanhar uma reportagem com algumas informações sobre o assunto. O futuro chegou. E com ele, novos desafios no mercado de trabalho. Neste encontro realizado no centro do Rio, especialistas, lideranças de destaque no mundo empresarial mostraram como a tecnologia, a inovação e a sustentabilidade já estão transformando as profissões. O Senac Rio Summit abordou as transformações do mercado de trabalho e mostrou como competências, como inteligência emocional, criatividade e liderança estão ganhando cada vez mais espaço. Profissionais, estudantes e empreendedores estiveram em busca de soluções para os desafios que surgem com a tecnologia e a inovação. Os participantes também apontaram que outras habilidades vão se tornar essenciais para quem quer ser um bom líder no cenário que tem se descortinado. Entre elas estão as que envolvem pensamento crítico, empatia e a capacidade de inovar diante de constantes mudanças. Minimamente a gente pode começar por pensamento analítico e pensamento criativo. Porque muito se prega que uma coisa é a antítese da outra e no fundo elas são complementares. Não dá para esquecer também de resiliência, não dá para esquecer que é a nossa vontade de construir o futuro que nos levará de fato para essas organizações do futuro, para os empregos e para as carreiras de futuro. O empreendedorismo digital foi mais um dos temas de destaque. A mensagem é clara, quem souber utilizar as novas tecnologias e inovar terá uma vantagem no mercado. O digital é diferente do analógico, porque o analógico você abre, você pode fazer uma empresa, uma padaria, uma pet shop, pode fazer uma loja de material de construção. Mas quando você fala de startup, você bota transformação digital na padaria, na farmácia, no pet shop. Você faz com que a tecnologia chegue e a modernidade chegue a esses empreendimentos e no empreendedorismo digital. Além disso, o evento debateu a inclusão digital, a educação técnica e ofereceu experiências imersivas, preparando os jovens para os desafios de uma vida profissional que muda a todo instante, numa velocidade por vezes difícil de acompanhar. Aqui eles explicam a gente, a gente participa de algumas atividades usando essa tecnologia, então achei bem legal. É bom porque a tecnologia cada dia avança mais e é bom agitar por meio disso. Bom, eu começo com você, Renata, justamente para a gente entender se ainda existem profissões do futuro ou se isso já foi debatido na última década em exaustão. Com certeza, Sérgio, profissões do futuro vão existir sempre, porque o mundo está sempre em evolução. Então, assim, a tecnologia, a forma da gente lidar com as pessoas, então sempre vão existir profissões do futuro e a gente acha que nos próximos 10 anos, muitas profissões ainda não, a gente não tem noção das profissões que vão ser inventadas, né? São profissões novas e com muita tecnologia, com muito relacionamento entre as pessoas, o que as pessoas acham às vezes que não, mas sim. A gente ainda não tem noção das profissões do futuro, é isso? Não temos noção. Assim, a gente pode dar vários exemplos, né, Natália? A gente tem vários exemplos. Posso até começar a falar com o de um, que eu acho muito interessante, que é o drone. Quantas profissões que um drone não leva a gente a pensar. Você tem o operador de drone, você tem o professor da aula de drone, você tem a pessoa que faz todo o software para fazer aqueles desenhos dos drones juntos. O drone serve para plantações, o drone serve para tanta coisa. E há cinco anos atrás a gente não falava de drone. Verdade. Natália, a ideia de profissão fixa, ou seja, cai, né? A gente tem agora várias possibilidades. O leque abre mais? Acho que sim. Concordo com o que a Renata falou. Acho que sempre vão ter profissões do futuro. Acho que parte do nosso trabalho enquanto pesquisador de tendência de estudos do futuro é tentar especular um pouco sobre isso, sobre essas mudanças. Profissões que vão surgindo muito por conta de novas demandas tecnológicas, sociais. Ela citou um exemplo, eu acho também que a gente pode falar sobre esse avanço muito grande que a gente tem visto da inteligência artificial generativa, que acabou gerando uma profissão nova hoje, que é o engenheiro de prompt, por exemplo, que não existia, e uma série de outras profissões que vão acabar surgindo. E também a própria ideia de uma profissão única ou fixa pode vir a passar por mudanças. Então, no futuro um pouco mais distante, a gente pode especular um pouco sobre isso. Tem algumas tendências que apontam para uma mudança nesse modelo de gestão, de não ter um cargo muito fixo, de você ser um profissional que vai atuar por projeto. Então, tem empresas que estão começando a testar esse modelo. Então, isso passa um pouco por essa transformação, de você não desempenhar ali uma função mesmo, um cargo muito fixo. Renata, a gente fala muito de reinventar. Você mesmo é um exemplo, a gente sabe que se reinventou. Hoje, o profissional que está atuando numa atividade há muito tempo, de que forma que ele pode olhar para o futuro em relação ao mercado de trabalho? Tentando se reinventar, tentando observar atividades que vão ser marcantes nesse futuro. Então, hoje em dia, dentro de organizações multinacionais, por exemplo, agora o mercado financeiro traz o ESD. Então, as empresas estão tendo que olhar mais para a sustentabilidade, estão tendo que olhar mais para essa parte de responsabilidade social. Então, acabam surgindo novos cargos nas empresas, cargos de diretoria de diversidade, uma coisa que não existia antigamente, diretoria de felicidade, que também não existia. Então, você começa a ter, dentro de organizações tradicionais, surgem novos cargos. E hoje, também, falando um pouco do que a Natália falou, o mercado vê muito empreendedorismo, essa parte de muitas startups. Então, também, um outro tipo de trabalho, que não mais só aquele, vou ter uma carteira assinada numa empresa multinacional, ou vou fazer um emprego público, fazer um concurso. As pessoas também estão muito empreendedoras também. Como é que você se reinventou? Ai, foi muito bom isso. Eu fiz direito, porque eu queria ajudar as pessoas. E acabei indo trabalhar em multinacional. E depois, quando eu me aposentei no INSS, eu saí do segundo setor para o terceiro setor. Eu estou há seis anos como diretora da JA Rio de Janeiro, que é uma ONG internacional, indicada três vezes para o Nobel da Paz. A gente está em mais de 100 países. E o que a gente faz hoje é exatamente inspirar os jovens para que tenham um futuro produtivo, para que eles vejam um futuro de trabalho. Não um futuro, como você mesmo estava falando, né, Natália? A gente quer que eles pensem que eles têm que trabalhar, têm que ter um futuro de uma profissão ou não. Isso é uma coisa que vai ser uma opção deles. Mas a JA prepara eles com conteúdo, como fazer um currículo, como fazer uma entrevista, como montar uma mini-empresa. Então, a gente quer que eles tenham uma atitude empreendedora. E hoje, então, eu me realizo nesse trabalho, inspirando os jovens para pensar no futuro. Natália, as empresas estão preparadas para esse futuro? Como é que elas olham para os candidatos? Eu acho que as empresas estão passando por uma série de mudanças. Inclusive, eu acho que uma tendência que a gente pode destacar é essa questão do recrutamento com foco em habilidades. Então, a gente percebe algumas empresas já começando a recrutar talentos através dessa abordagem, que basicamente foca em selecionar candidatos, olhando muito para competências, para habilidades e para experiência deles, ao invés da formação formal, da qualificação formal. Posso completar, Natália? Pode, sim. Porque tem uma coisa que a gente tem visto muito hoje em dia. Você contrata pela parte técnica, pelo currículo, e demite, ou a própria pessoa sai pela parte comportamental. Então, é muito interessante que agora, nas entrevistas, essa parte toda de relacionamento, essa parte toda comportamental, que não era tão valorizada, essas habilidades, soft skills que as pessoas têm que ter, técnicas de negociação, trabalho em equipe, comunicação, habilidades relacionais, agora estão sendo mais valorizadas na entrevista. Perfeito. E ainda tem uma questão muito importante, né, Renata? A criatividade, que não é só nascer com criatividade, é desenvolver essa criatividade, né? Ou seja, ter o talento de usar essa capacidade. Então, como a gente estava conversando, né, Natália? Teve uma pesquisa recentemente agora do PISA, com 56 países, e o Brasil ficou na 44ª posição de criatividade. E a gente acha que a gente é um país super criativo, que os nossos jovens são super criativos, mas o resultado da pesquisa deu que os nossos alunos falavam coisas óbvias. Então, a criatividade, ela tem que ser desenvolvida na escola. E os programas da JA Rio de Janeiro fazem com que o jovem desenvolva essas habilidades. A gente tem uma metodologia da Unesco, que é aprender fazendo. Então, a gente dá um problema para os jovens e eles têm que buscar uma solução juntos. Então, eles estão ali desenvolvendo a criatividade, aprendendo a trabalhar em equipe, botando a mão na massa mesmo. Então, a gente vê que essas habilidades, elas podem ser desenvolvidas. É ótimo, eu concordo. Porque a gente tem uma ideia de que criatividade é uma habilidade que é inata, né? Que as pessoas nascem com essa habilidade. E que, de repente, tem mais uma relação com áreas criativas. Mas não, eu acho que o engenheiro, ele pode ser criativo. E eu reconheço que é uma habilidade que vai ser super importante. É um diferencial, né, Natália? Sim, vai ser importante nesse contexto onde a gente, a tecnologia avança muito rápido, né? E vai ficar cada vez mais imersa no trabalho, né? Então, vai ser super importante. Perfeito. Bom, Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo, mas volta já. Estamos de volta com Câmara Rio Debate, hoje falando sobre o futuro das profissões. Aqui comigo estão Renata Guimarães, ela é diretora executiva, com atuação por 30 anos em gestão empresarial. E também a Natália Coelho de Oliveira, que é pesquisadora do Laboratório de Tendências da Casa Firjan. Bom, Natália, a gente estava falando de criatividade no bloco passado. E a gente sabe que existem vários desafios com relação às profissões do futuro. Onde elas estão? Onde a gente encontra? Como a gente se prepara? Então, na verdade, como a Renata falou, tem várias profissões que a gente nem imagina que ainda vão surgir. E talvez até não necessariamente a ideia de profissão. Mas eu acho que tem algumas áreas que estão despontando e que são áreas que a gente percebe que são desafios atuais. Então, a gente pode destacar muitas áreas ligadas à economia verde. Então, áreas ligadas à transição energética, ao ESG, como a Renata comentou. Essa parte também de diversidade, inclusão, também está sendo super requisitada. Áreas tecnológicas, com certeza. Então, cibersegurança, essa parte de segurança de dados. Essa parte também muito ligada às questões de ética e inteligência artificial, que eu acho que vai ser uma outra questão muito importante para a gente discutir e resolver enquanto sociedade. As implicações éticas que essa tecnologia vai acabar trazendo aí para a gente. Então, são algumas áreas que a gente entende que podem se destacar. Acho também que a área de suprimentos, de cadeia de suprimentos, também pode ganhar um destaque, especialmente aí nesse cenário que vem se desenhando de grandes desafios climáticos e de conflitos geopolíticos. Isso tudo interfere nessa cadeia de suprimento. Então, tende a ganhar destaque também nos próximos anos. Então, são algumas áreas que eu acredito que vão despontar mais. Renata, para a gente dar aí o caminho das pedras para os jovens e também para os profissionais que já estão há muito tempo desempenhando uma função e que querem mudar. Existem oportunidades de aprender uma nova profissão, uma profissão que vai ser do futuro? Sérgio, o que não falta hoje em dia é a oportunidade. Na própria JA, jarj.org.br, tem vários cursos gratuitos ensinando a fazer currículo, ensinando a fazer entrevista, falando do mercado, do futuro do trabalho, com os certificados. Então, assim, quem quer hoje, consegue, através das plataformas que você tem, essa facilidade agora da tecnologia. Então, quem quer estudar, está na mão. Esses cursos todos gratuitos para você fazer e se formar. Quais são esses cursos? Então, deixa eu falar de um muito interessante, Cria Digital, que a gente acabou de lançar lá na Jatá Rio de Janeiro agora, que é um curso para ensinar você a ser influenciador digital. É super importante. Então, assim, você acha que não é só chegar na câmara e falar, tem toda uma técnica. Então, a gente tem esse curso agora para você aprender a ser influenciador digital. Uma profissão que é super nova, que não existia. E que, às vezes, é o sonho de muitos jovens que teriam potencial e com um pouquinho de conteúdo, podem aprender a ter um sucesso melhor. Natália, quem é que busca essa profissão do futuro? Qual que é o perfil? Olha, eu acho que cada vez mais o perfil dos profissionais que querem ter sucesso no futuro, acho que vão ter que buscar ser mais resilientes, adaptáveis, porque as carreiras tendem a ser cada vez mais não lineares. Então, essa ideia de que a gente vai se formar e ficar em um emprego durante muito tempo, isso acaba sendo desconstruído por diversos fatores. Inclusive, eu acho que um grande motor de mudança em relação a isso é a questão da gente estar vivendo mais tempo. Então, essa longevidade está sendo estendida, a gente está retornando. Te permite a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Não necessariamente você apaga o seu passado, né? Não apaga o passado, mas você pode se reinventar. Você pode buscar uma nova carreira, seja por necessidade ou porque você deseja fazer isso. Então, a gente vê alguns exemplos disso já acontecendo. Então, eu acho que buscar se tornar mais múltiplo também, esse repertório vai ter que ser ampliado. Isso é um desafio, mas também oportunidade de você aprender novas habilidades, novos conhecimentos. Então, assim, talvez ser um pouco mais generalista, né? Ampliar um pouco mais seu repertório para que você consiga atuar em diferentes frentes de atuação. Ampliar o repertório de conhecimento, eu acho. Posso ter uma pergunta para a Natália? Com certeza. Então, assim, porque eu acho que agora também as equipes, elas estão com características de pessoas, assim, tem pessoas jovens, pessoas mais velhas. Intergeracional. Isso, intergeracional. Super importante. Eu acho que isso está sendo muito valorizado também, essa diversidade das equipes. Um detalhe, Renata, assim, as relações de trabalho mudaram bastante, né? Sim. Desde a Covid, né? Através do trabalho remoto. Isso é uma tendência também para o futuro, né? Sim. Lá na Jota Rio de Janeiro, a gente tem programas híbridos, tem presenciais remotos. Então, assim, programas remotos a gente atinge o Brasil inteiro. E aumenta a produtividade? Sim. E a gente já teve jovens dentro de Galinheiro, no Nordeste, fazendo programas de Jota Startup, aprendendo a como criar uma startup. Então, isso é o que a tecnologia leva. Assim, tribo indígena, ainda de Marajó, a tecnologia leva isso, né? E programas presenciais nunca também, nunca vão deixar de existir. Quer dizer, esse contato também, os jovens precisam ter esse contato, né? Presencial também, porque senão eles não aprendem a se relacionar, né? São vários formatos. Então, acho que agora são formatos híbridos, né? Exatamente. É o que tiver de melhor de cada um, né? Exato. Natália, o que você diria que é mais importante? O conhecimento técnico ou a capacidade pessoal? A combinação dos dois fatores. Mas eu percebo que, hoje em dia, o mercado busca muito essa questão da habilidade relacional, da empatia também, acho que vai ser uma habilidade muito requisitada. E acho que tem a ver muito com esse avanço tecnológico, né? Se a gente vai ficar muito imerso nesse mundo tecnológico, a gente vai ter que lidar com robôs no ambiente de trabalho. Então, talvez essa capacidade de se conectar com o ser humano seja mais requisitada, especialmente no trabalho. Renata, quando a gente pensa que o futuro ainda vai chegar, se a gente demorar muito nesse pensamento, ele já chegou, né? Não, já chegou. Ele chega todo dia. O futuro... Justamente. Essa questão da automação combinado com tecnologia é o caminho? É um novo conceito? É. A gente tem muitas carreiras, a gente tem muitas carreiras de tecnologia. Eu acho que a tecnologia vai estar no nosso dia a dia. mesmo que a gente não queira. Então, o médico vai estar operando com tecnologia. Então, assim, o advogado também está facilitando a análise dos processos com tecnologia, com inteligência artificial. Não sei se eu respondi essa pergunta. Não, com certeza. E eu queria estender também para a Natália essa linha de raciocínio. Ou seja, acreditar a inteligência artificial, o futuro que já chegou, é bobagem, né? Porque a gente está mais à frente do que isso, né? Pensando na inteligência artificial, a gente acaba parando no tempo, porque a gente vai sendo atropelado por essas novidades. Sim, eu acho que essas mudanças estão muito aceleradas e a gente tem que tentar acompanhar. Claro que é um desafio muito grande, porque cada vez parece que é mais rápido, né? É mais veloz essa mudança, então é mais difícil acompanhar. Mas é importante a gente estar atento para a gente também aprender essas novas ferramentas e habilidades, incorporar isso no seu dia a dia de trabalho para não ficar desatualizado. Olha, dá trabalho você se manter atualizado, porque eu vejo a garotada lá da Júnior Ativa, lá da JA, assim, são mil ferramentas que surgem todo dia, mas é todo dia que a gente tem que aprender alguma coisa diferente, faz a nossa cabeça ficar pensando, né? Vai desafiando a gente no dia a dia. Quem pensa em desafio, pensa em foco, qual deve ser o foco? Estudar. Estudar. Aprendizado contínuo. Aprendizado contínuo, com certeza. A gente não pode parar. Então, assim, eu acho que o Brasil só vai para frente, qualquer país, se a gente estudar. Então, assim, estuda o que for, né? Então, assim, tem cursos gratuitos, como a gente falou aqui, tem vários. Você pode ler um livro, você pode... Agora você tem micro-learnings, aqueles treinamentos, né? Então, assim, eu acho que você não pode ficar parado. As pessoas têm que se movimentar. Que se você estudar, de alguma forma, depois você vai pegar aquele aprendizado e vai colocar na sua vida. Ou usar diversas habilidades para construir uma que vai te valorizar no mercado, não é isso? Sim, sim. Bom, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, mas a gente precisa de um conselho. Aquela dica que todo mundo está querendo assistir. Natália. Acho que se eu pudesse dar uma dica, seria a gente desenvolver mais essa capacidade de se adaptar, de ser mais flexível, resiliente, porque parece, de fato, que cada vez mais é um cenário mais imprevisível. E também desenvolver essa capacidade de aprender, esse aprendizado contínuo ao longo da vida. Porque cada vez mais as mudanças vão ser aceleradas. A gente vai ter que dar conta aí de se manter atualizado, mas também tentar manter um equilíbrio aí em relação à saúde mental, porque eu entendo que é um desafio grande. Essa quantidade de conteúdo que a gente tem assimilado, né? Acaba provocando uma certa ansiedade. Então, tentar buscar esse equilíbrio, que eu entendo que é um desafio, mas se manter sempre aprendendo continuamente e se mantendo atualizado. Perfeito. Acho que é isso. Renata. Natália falou o que eu gostaria de falar. Eu acho que as pessoas têm que estar sempre buscando aprender coisas novas. Todo dia você se dedicar a uma parte do seu dia, nem que seja alguns minutos, você aprender alguma coisa diferente. Então, lá na J.R. de Janeiro, a gente tem uma plataforma chamada Inspira JA, que tem todos os cursos gratuitos, que dão certificado, cursos de gestão financeira, cursos de gestão de projetos, negócios sustentáveis, economia. Então, assim, são vários cursos que vão servir para a vida dos jovens e também dos adultos. Então, eu acho que você tem que aproveitar as oportunidades que estão todas aí. E vão descobrindo novas habilidades, né? Sim, você vai desenvolvendo essas novas habilidades através de conteúdos novos que chegam para você. Bom, muito obrigado, então, pela participação de vocês. Obrigada. Sérgio, foi um prazer. Natália, foi um prazer estar aqui com você. Obrigada. Bom, Câmara Rio Debate fica por aqui. Assista a nossa programação pelo canal 10.3 da TV Aberta e também pela internet. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.